Quem disse que esqueci, se tudo por aqui ainda está igual Eu fiquei assim, vadio e tamanhoso, feito gato, cafete e preguiçoso Esperando o leite quente, que você, tua sorridente, acostumou o pão Quem disse que esqueci, se ainda não morri, que vivo a esperar por você Ninguém me faz amor do jeito que eu aceite, eu fico feito gato esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci, pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei me abrir, fechei, porque foi tudo em vão Eu não consigo comer sem meu coração Pode apostar que eu não te esqueci, pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei me abrir, fechei, porque foi tudo em vão Eu não consigo comer sem meu coração Quem disse que esqueci, se ainda não morri, que vivo a esperar por você Ninguém me faz amor do jeito que eu aceite, eu fico feito gato esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci, pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei me abrir, fechei, porque foi tudo em vão Eu não consigo comer sem meu coração Eu não consigo comer sem meu coração